Olá, tudo bem com você? Se você não me conhece, eu sou a professora Jace, seja muito bem-vinda ao nosso canal. E esse vídeo de hoje é para convidar vocês para fazer parte da nossa escola de artesanato. Para vocês aqui do YouTube, nós estamos com a promoção até o dia 9 de agosto, agora sexta-feira. Então você chama aqui no WhatsApp e diz que você viu esse vídeo aqui no YouTube. Quais as vantagens de você fazer parte da nossa escola? Nessa escola nós temos mais tempo de interagir com vocês, tirando dúvidas, esclarecimentos de preços, de peças que vocês podem vender. E entre outros, lá nós já temos 13 cursos exclusivos para quem faz parte da nossa escola. Lá nós interagimos também com moldes. Essa aula que vocês vão ver nesse vídeo agora já é a 14ª aula lá da escola. Nós já temos 14 cursos completos, entre eles com moldes, exemplo da arara, do galo, do pavão. Então se você aí que está assistindo esse vídeo gostaria de fazer parte da nossa escola, chama aqui no WhatsApp. Muitas das vezes não corre e corre de casa, a gente não pode fazer um curso presencial. Ou tem vontade, tem curiosidade de aprender mais sobre não só flores de EVA, mas sobre como um contexto de artesanato. Então chama aqui no WhatsApp que nós estamos com promoção para você. Ressaltando, até o dia 9 de agosto, agora sexta-feira. Muito obrigada pela atenção de vocês e vamos assistir o treino. E aí, quer vender mais e com preço justo? Quer ser diferente? Quer aprender o diferente? Quer surpreender você e seus clientes? E tudo isso sem sair de casa e disponível ao seu tempo? A Surflorista Pensando Nisso criou a Escola Profissionalizante, que você só tem vantagens. Sorteio mensal de 5 frisadores à sua escolha, sendo 5 alunas sorteadas com 1 frisador. Desconto de 15% na compra de frisadores de boa qualidade e com garantia. Aulas práticas de pintura em geral. Montagem de flores. Montagem de arranjos. Palestras. Acessorias em vendas. E aulas com outros tipos de artesanatos que não sejam flores. E dicas importantes. Exclusivo para você que faz parte da Escola Profissionalizante. Tudo isso com aulas online, detalhadas passo a passo, disponível ao seu tempo, com preço acessível a todos. Compre seu curso, vídeo ou aula. Seja nosso parceiro e faça a diferença. Isso é Surflorista. Estrela. Passos. Satos. Dois. uddder. Passos. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri